Oi meus amores, tudo bem com vocês? Tô de cara lavada e sobrancelha sem fazer, por quê? A sobrancelha sem fazer é porque eu sou falhaça mesmo, eu esqueci de ir na cabeleireira pra ela tirar aqui. Mas a cara lavada é porque a gente vai testar maquiagens aqui neste canal. Algumas delas são lançamento, outras não são, mas o caso é que eu separei uma caixinha aqui com alguns produtos pra gente testar juntos aqui neste canal. E se você gosta desse tipo de vídeo de maqui e resenha, deixa aqui embaixo nos comentários. Também não deixa de se inscrever e de deixar o seu joinha, porque eu adoro saber. Já tô com a minha pele limpa e hidratada, inclusive usei essas duas máscaras faciais aqui da Nivea. Já tem vídeo no canal, então se você quiser saber mais sobre elas, o card vai estar passando aqui em cima pra vocês. Sem mais delongas, vamos começar esse vídeo. Seguinte, gente, na época que eu tava fazendo o curso de influenciadores da beleza lá na Beauty for Share, a Junese, que é uma marca muito rica, muito fina, deu pra gente dois produtos em spray aqui, que são o bronzer e o primer. E eu trouxe os dois pra gente testar juntos aqui, ó. Eles vêm nessa embalagenzinha de spray, tão vendo? E aí eu fiz o curso junto com várias amigas maquiadoras, então a orientação que elas me deram foi pra aplicar esse produto na mão, pra não rolar desperdício. E aí você vem com o pincel, normalmente eu gosto de aplicar primer com esse tipo de pincelzinho aqui, duo fiber, esse é da Vult. E aí que você vai fazendo a aplicação no seu rosto todo, tá? Então é isso que a gente vai fazer. Esse daqui é o primer, ele tem 50ml de produto, o preço tá passando aí na tela pra vocês, sim, ele é caro pra burro, então ele tem que funcionar, não é mesmo? Mas ó, eu vou confessar pra vocês, eu já testei ele duas vezes antes, eu gostei, mas eu quero mostrar a aplicação pra vocês aqui, pra nós vermos juntos, não é mesmo? Então tô aqui dando uma chapalhadinha live nele. Aí tem que ser rápido todo esse processo de aplicar na mão, pegar o pincel, passar na cara, porque senão ele seca. Ó, vou borrifar aqui, pegar aqui com o pincel e vou espalhando por todo o meu rosto. Aliás, gente, vocês gostam de usar primer, não gostam? Deixa aqui embaixo nos comentários que eu quero saber. Eu não gostava muito não, mas eu descobri que assim, dá muita diferença na duração da maquiagem, principalmente na minha pele que é oleosa, eu tô aprendendo a usar e gostar, inclusive. Beleza, gente, eu precisei de duas borrifadas desse primer aqui pra conseguir passar no meu rosto todo. Ele seca muito rápido, muito mesmo, então você já sente que tá sequinho, mas ele deixa um aspecto meio sedoso, assim, na pele, sabe? O que tá prometendo na embalagem é que ele é um primer projetado pra conferir uma pele perfeita e uniforme, preparando-a para a aplicação da base, aí tá falando que é pra aplicar a base do mesmo marco, mas a gente não tem, a gente vai aplicar outra marca mesmo. Tá falando que é uma fórmula leve e livre de óleo. Aqui nas instruções tá falando pra você passar direto no rosto, tá? Pegar e borrifar direto. Mas eu já me acostumei a fazer esse negócio de colocar aqui na mão e aplicar. Realmente eu acho que economiza muito mais produto e você consegue ter uma aplicação mais precisa. Bom, depois a gente fala mais do primer, agora a gente vai seguir para a base. Eu vou usar uma base que eu já testei aqui com vocês no canal, e é essa daqui da Essence. Como vocês sabem, essa tá numa cor mais escura do que o tom da minha pele, mas eu gosto dela. E eu tô usando de um tom mais escuro mesmo, e eu acabo corrigindo com corretivo, pó, aí fica tudo certo. E aí, gente, a aplicação eu vou fazer com essa coisa que é uma fofura, que são essas esponjinhas aqui da Claswell. E eu não sei se vocês repararam, mas elas têm forma de macarão. Olha que bonitinho. Você compra a caixinha e vem com duas esponjinhas, uma verde e uma rosa. Ó, elas são assim, redondinhas, tem esse formato de macarão mesmo. Trouxe aqui um balzinho de água pra gente molhar, pra ver como é que elas vão ficar. Ó, ainda não terminei de molhar, mas por enquanto tô achando essa esponjinha bem dura, tá? E eu não sei se ela vai crescer tanto, assim, de tamanho. Ó, já molhei a verde, ela não cresceu muito. Vou até colocar... Nossa, gente, ela não cresceu nada. Botando uma do lado da outra, essa daqui tá seca e essa tá molhada. Sério, zero diferença. Então eu acho que é pra você usar ela seca mesmo. Isso aí a gente vai descobrir agora e eu espero que não dê ruim. Bom, vou colocar a base aqui no dorso da mão. Ó, de cara eu já tô achando essa esponja dura pra caramba, mas vamos lá, né? Vamos aplicar a base aqui. Não sei se eu tô gostando dessa esponja não. E olha que eu adoro os produtos da Classroom. Eu falei várias vezes deles aqui no canal. Sério, parece que eu tô batendo na minha cara. Fora que por ela ser redondinha, tipo, ó, é bem difícil de fazer a aplicação aqui em cantinhos menores. Tipo, o olho aqui em volta do... Nossa senhora, essa esponja tá difícil. Classroom, tá difícil de depender. Cara, eu tô tendo muita dificuldade pra deixar a aplicação dessa base uniforme. Gente, eu desisti de aplicar a base com essa esponja. Não tem condição, ela é muito dura. Eu vou pegar essa outra esponja de maquiagem aqui que eu uso e gosto, que é a da Mariana Saad, tá? Ela tá suja porque eu não tinha a intenção de usar ela nesse vídeo. Usei ela pra me maquiar ontem, me lavei ainda, enfim. Dane-se, é só pra mostrar a diferença. Ó, olha como essa daqui é dura e olha como a da Mariana Saad é super macia. Isso porque ela não tá molhada, tá? Gente, olha o tamanho que fica a esponja da Mariana Saad. E ela fica super fofa depois que você molha. Eu vou fazer o resto da aplicação usando a da Mariana Saad mesmo, porque assim, já chega de porrada na minha cara por hoje. Aliás, gente, aproveitando, né, já que eu não fiz vídeo pra falar dessa esponja da Mariana Saad, eu tinha visto muita gente falando, ah, porque a esponja da Mariana Saad é a melhor que eu já usei, não sei o que. E eu pensava, tá puxando saco. Não é não, ela é maravilhosa. Beleza, a base aplicada dá pra perceber que ela tá bem mais amarelada do que o meu tom de pele. Eu preciso comprar um tom mais claro dela, porque ela é incrível. Vou aplicar meu corretivo, gente. Esse daqui eu já uso, tá? Esse é o corretivo efeito mate da Tracta. O meu é na cor mais clara, que se eu não me engano chama claro. Deixa eu ver. É claro mesmo. Aí eu acabo usando mais corretivo com essa base pra tentar dar uma goladinha no tom. Normalmente eu não usaria tanto assim, mas... É a vida. Aí, gente, pra espalhar o corretivo, eu não gosto muito de usar esponjinha. Eu descobri uma técnica muito legal, que é usando o pincel de esfumar. Gente, a aplicação do corretivo usando o pincel de esfumar fica muito melhor. Ó, vou mostrar pra vocês. Porque daí você vai meio que esfumando mesmo o corretivo, sabe? Então o corretivo fica fininho, adere bem na pele. Sério, eu amo. Agora, gente, é o seguinte. Eu preciso selar minha cara inteira. Então eu vou usar os meus pós favoritos no momento, que são os pós da Bruna Maneiros. Tem uma resenha aqui no canal falando só dos produtos da Bruna, tá? Então eu vou usar o light aqui, embaixo da área dos olhos. Eu aplico com a esponjinha úmida também pra fazer essa técnica baking. Que é pra deixar o pó dando aquela cozinhadinha por alguns minutos. Porque daí isso sela melhor a maquiagem. E ela dura por mais tempo. E eu tenho que gravar vídeo pra caramba ainda hoje. Então, assim... Preciso. Você precisa fazer isso no seu dia a dia? Não, tá querida? Faz pra quando você precisar que sua maquiagem dure mais. Ó, nas regiões que eu passei o corretivo pra iluminar. Que foi abaixo dos olhos, no queixo, nariz e testa. Eu apliquei esse pó que é o mais claro, tá? Agora eu vou vir com esse outro da Bruna. Esse daqui é o Banana. Que ele tem essa corzinha mais amarelada. E aí eu aplico aqui, ó. Pra eu fazer esse contorno. Não precisa se preocupar em usar excesso de pó, gente. Porque, assim... O que sua pele precisar absorver, ela vai absorver. E o resto que sobrar, depois você vai varrer pro resto do rosto inteiro, tá? Então, se você é mão de vaca que nem eu e tá pensando... Caraca, eu vou gastar pó pra burro. Relaxa, filho. Todo esse pó vai parar na tua cara. E não, você não vai ficar com cara de quem enfiou a cara na farinha. Só neste momento, tá? Mas depois que espanar tudo, vai ficar bom. Aí o Banana eu passo só aqui nessa região. E um pouquinho aqui contornando a testa. Você pode usar só o Banana no rosto inteiro também, tá, gente? É que eu gosto de fazer essa diferença. Pra poder manter essa iluminação que eu deixei aqui embaixo, ok? Gente, eu dei uma arrumada aqui na sobrancelha. Eu usei a caneta pra sobrancelhas da Vult, que eu adoro. E aí eu fiz uma pequena cagada. Quer dizer, eu acho, né? Vamos descobrir agora se foi uma cagada. Eu enchi a minha cara de pó, só que eu quero testar também o bronzer da Jonesse. Que também é desse estilo aqui de spray. Também é líquido. Enfim, vamos ver se vai dar certo, né? Certo. Tá bom. Aqui na embalagem tá falando que o bronzer criará um efeito bronzeado, iluminado e leve. Sua fórmula é livre de óleo, fazendo com que a pele fique visivelmente mais bonita. Minhas amigas maquiadoras também me explicaram que este bronzer você pode aplicar no rosto todo pra dar aquele aspecto de bronzeado mesmo. Ou você pode usar como um bronzer mesmo pra aplicar fazendo aquele tipo de contorno. Eu confesso que eu não sei se eu passo ele agora, enquanto tá cozinhando aqui embaixo. Ou se eu passo ele depois que eu já tiver passado pó na minha cara inteira. Ó, eu vou deixar ele pra passar depois, tá? Porque assim, se der ruim... Deu ruim, paciência... Mas eu acho que não vai dar ruim, não. Quer dizer, eu espero... Ah, não sei, gente. Eu vou passar depois, tá? Vamos fazer esse olho aqui primeiro. Bom, gente, é o seguinte. Pro olho, eu trouxe aqui esta sombra que é lançamento da RK By Kiss. Essa é uma sombra líquida, metálica. A minha é na cor Indie Pink. E eu vou mostrar ela aqui pra vocês no dorso da mão. Olha. Olha. Olha só esses raios de luz. Olha esses raios de luz. Olha essa sombra, coisa mais linda. Aliás, gente, no evento da RK, a Bruna Tavares estava lá, maravilhosa. Eu tirei foto com ela. E o batom que ela estava usando, ela me disse que na verdade não era um batom. Ela me disse que era essa sombra aqui. Então fica as dicas. Dá pra usar assim também. Como não dá pra passar só essa sombra no olho, eu vou fazer uma base usando essa paletinha aqui da Ruby Rose, que eu ainda não testei em vídeo pra vocês. Eu só testei na vida. Eu confesso que eu não acho ela muito pigmentada, tá? Ela é bonita. As cores dela são lindas. Só que pra você conseguir uma pigmentação legal, você tem que, tipo, passar muito produto. Essa daqui é a Rose Nude Palette. Tem tons cintilantes e tem tons opacos e tem esse ficaçador de sombra aqui. Eu vou pegar esse tom aqui, que é um marronzinho mais escuro, usando esse pincel mais denso da Vult. Vou aplicá-lo aqui em todo o meu côncavo. E, ó, tá vendo? É muito fraquinho, cara. Tipo, a cor é linda, mas pra construir a pigmentação que eu quero, tem que aplicar a sombra várias e várias vezes. Ó, agora eu vou vir com esse outro marrom, que é um pouquinho mais claro, pra dar uma esfumada aqui na bordinha. Vocês estão percebendo que tá bem claro, né? E eu passei, tipo, bastante sombra. Se você gosta desse tipo de pigmentação mais clarinha, pode ser que você goste dessa paleta. Se você gostar de paleta mais pigmentada, talvez você não vai gostar não, viu? Normalmente eu uso maquiagem mais fraquinha mesmo, então, tipo, pra mim tá bom. Aí, gente, pra dar uma esquentadinha aí no côncavo, eu vou fazer um negócio que eu adoro, que é usar blush. Essa paleta aqui é da Ruby Rose também. Eu gosto bastante dela, e eu já testei ela em vídeo com vocês. Eu gosto de pegar essa cor aqui, que é um marrom, e aí eu passo um pouquinho aqui no côncavo também, pra dar uma esquentadinha no olho. Esse tamanho fica bem suave, né? É, então, é isso aí. Agora sim eu vou vir com a sombra da Ubi Kisses. RK By Kiss, nunca sei falar o nome direito. Eu vou aplicar direto com o pincel, tá? Vamos testar se dá certo ou não. Uh, Jesus, que sombra linda. O pincel dela é meio flexível. A impressão que eu tenho é que ele é um pincel de silicone. Ele é bem diferente daquela outra sombra que eu testei aqui com vocês, que é da Essence. O pincel da Essence é mais durinho. Então, ó, fiz a aplicação e agora eu tô dando uma arrumadinha aqui com o dedo, porque eu não consegui contornar a minha pálpebra muito bem usando o pincel. Olha, eu confesso que, assim, eu achei que ia brilhar mais. Não sei se sou muito chata, mas vocês estão vendo aí? Não sei, eu não achei que brilhou muito no Corinthians. Vou passar aqui do outro lado. E, ó, eu não economizei na sombra não, tá, gente? Eu usei bastante. Ah, mas a vantagem dela é que ela seca bem rápido, tá? Então você tem que colocar aqui e já vir direto com o dedo pra dar uma espalhada. Ó, passei de novo. O que vocês acharam? Gente, não tá brilhando tanto. Olha, na mão tinha brilhado muito mais do que o olho. Vocês estão vendo? Não sei se eu gostei, não. Eu quero brilho, tá? Então eu vou vir com essa sombra aqui da paletinha da Ruby Rose. Vou vir com o pincel de esfumar mesmo, por quê? Porque eu tô com frio de pegar outro. E eu vou jogar um pouquinho aqui em cima, tá? Ó, esse é o Brasil que eu quero. Ó, dona Ruby Kisses, esse era o brilho que eu tava esperando ver nessa sombra. Ó, compara aqui, ó, com a sombra da Ruby Rose por cima. E aqui só a sombra líquida. Faltou brilho. Bom, pra finalizar o olho, eu vou usar esse lápis aqui. Esse daqui é um Cajal da Essence. Essence não, Essence. Esse daqui é o marrom, também já mostrei ele pra vocês lá no vídeo testando as maquiagens da Essence. Eu amo ele. Eu tô usando ele pra substituir o preto, eu acho que deixa um visual bem mais suave na minha pele. Tô gostando bastante. Gente, vamos lá nesse vídeo um produto da Essence que eu não testei ainda, que é essa máscara aqui. Essa daqui é a Instant Volume Boost. Ela tá falando aqui Power Volume. Gosto do que leio. Ó, o aplicador dela é assim. Ele, tipo, não tem nada demais, né? Mas as cerdas são bem juntinhas. Nunca usei esse daqui, tá? Vou usar junto com vocês agora. Ó, eu gosto de começar assim, pra encorpar mais os cílios. E aí que eu venho... Dando aquela penteada. Ó, terminei aqui. O que vocês acharam? Eu gostei. Eu acho que aquela outra rosa da Essence dá mais volume do que essa. Mas essa daqui tá bem bonita. Uma coisa que eu gosto das máscaras da Essence é que elas têm um preço bem em conta. E elas são bem boas. É o item de maquiagem que a Essence mais vende no mundo. Então você já não espera pouca coisa delas, né, Brasil? Ó, o resultado final da máscara eu curti. Eu achei que deu bastante volume. Ela seca bem rápido e tá falando aqui mesmo que seca em 10 segundos. Não tá falando nada de ser a prova d'água. Eu acho que não é a prova d'água não. Mas tá falando smooth proof. O que que é smooth proof? Gente, eu sou professora de inglês, mas eu não sou um dicionário não. Ah tá, ela é a prova de manchas. Eu nem sabia que existia esse termo pra máscara de cílios, mas tá bom. Bom, agora que eu terminei, eu vou vir aqui com esse pincel de pó e eu vou varrer todo esse excesso de pó que a gente colocou. E aí, ó, você vai passando no resto do rosto. Tá vendo? E aí tu não precisa pegar mais pó depois. Ó, vocês percebem que mesmo fazendo tudo isso, a base ainda fica um pouquinho mais escura do que minha pele, né? Mas é a vida. A gente bota o cabelo pra frente assim e continua uma porcaria, né? É assim que é. Antes de continuar testando os outros itens, gente, eu vou usar esse produto aqui da Bruna Maneiros, que é o Fix Glow, que eu também falei no vídeo dela. Porque é um vício real, constante, eu não tô mais conseguindo fazer maquiagem sem ele. Então depois que eu espalho o pó no meu rosto todo, antes de eu vir com bronzer, iluminador, batom, essas coisas, eu gosto de borrifar ele no rosto todo. Desse jeito aqui. Por que que eu faço isso? Porque ele ajuda a dar uma diluída nesse pó todo que a gente passou na cara. E aí deixa a pele com uma aparência mais viçosa, mais natural. Fora que ele tem essas micropartículas de brilho, que também ajudam nesse vício. E por ser um fix, ele ajuda a maquiagem a durar mais tempo. Então assim, dona Bruna arrasou nesse produto aqui. Tô quase bebendo ele de tanto que eu uso. Vamos à aplicação do bronzer em spray, então, né? Vamos aplicar do mesmo jeito que a gente fez o outro. Dá uma chacoalhadinha aqui, também vou fazer isso rápido. Uh! Ai, usei muito produto. Talvez. Ó, eu tô aplicando com o mesmo pincel do Prime, é porque eu gosto de economia. Tá bem sutil, né? No vídeo eu acho que tá até aparecendo mais do que ao vivo, porque ao vivo tá bem sutil. Ó, passei. Tá sutil, né? É claro. E eu usei praticamente tudo que eu botei aqui no dojo da mão. Tá bonito? Olha, ao vivo não tá feio não. Eu acho que no vídeo ele tá mais marcado do que realmente está. Aqui ele tá tipo super, super, super sutil. Sério, ao vivo, pra perceber que eu passei um bronzer na cara, a pessoa tem que chegar muito perto, porque tá muito discreto. Novamente, eu gosto de maquiagem mais leve, com aparência mais natural. Se você gosta de um bronzer mais escuro, você não vai conseguir usar esse produto aqui. Inclusive, esse bronzer claramente foi feito pra quem tem a pele mais clara como a minha. Pra uma pele negra, não vai rolar. Mas eu acho que pra pele negra e pra todas as peles no geral, se você aplicar esse bronzer aqui no rosto todo antes da base, ele vai ajudar a dar aquele aspecto mais glow, mais bronzeado, como tá aqui no dorso da minha mão, sabe? Ele é um produto caro. O preço tá passando aí na tela pra vocês. Se vai compensar pra você ter esse produto ou não na sua casa, aí é um julgamento seu. Sendo bem honesta, eu gostei dele? Gostei. Compraria? Não, porque ele é caro. E pra dar esse resultado discreto aqui, a gente compra o mais barato, né? Honestidades nesse vídeo aqui. Agora, gente, tem um lançamento aqui que eu tô louca pra testar e eu sei que a senhora tá também. Esse daqui é o famosíssimo iluminador Faces da Lua, que tá todas as blogueiras falando no Instagram, no YouTube, no Facebook. Eu fui no evento de lançamento desse produto aqui, eles lançaram quatro cores e eu recebi essa que é a seis, plena. Essa daqui é a lua cheia, brilho, dourado. Eles têm iluminador também mais puxado pro bronze, pro rose gold e pro prata. Eles prometem que esses iluminadores aqui dão em todos os tipos de pele e que se você não conseguir usar como iluminador, você pode usá-lo como uma sombra, como um bronzer, passar por cima do batom, enfim, tem vários usos. Eu vou usar o pincel que eu normalmente uso pra aplicar iluminador, que é esse daqui. Ele é aquele pincel leque, só que ele é bem grosso. Esse daqui é da Claswell. Eu amo usar iluminador com ele. Vou pegar aqui bastante, porque hoje eu quero... Eita! Esfarela, tá? Esfarela pra caramba, inclusive. Vamos ver a mágica do iluminador aqui se vai funcionar. Hum! Bonito! Tão vendo? Gosto. Gosto, gosto, gosto. É bem bonito o brilho. Gostei da cor. Vou mostrar aqui no dorso da mão também pra vocês verem. Ó, dá pra perceber que ele é dourado. Tão vendo? Gostei. E de batom, gente, eu tenho algumas opções aqui. Lá no Rio, quando eu estive pra festa de lançamento do Novex Shop Secret, eu conheci uma marca de maquiagem nova, que uma amiga minha tá trabalhando. Aliás, um beijo, Carol. Obrigada pelos produtos. E ela me deu três batons nessa marca, que é a Seduction Makeup. Deu esse batom líquido aqui, que é nessa cor chamada... Não tem nome, é 15 mesmo. É o número da cor. Ó, vou passar aqui no dorso da mão pra vocês verem. É um vermelho, meio cereja. Achei maravilhoso. Me deu também esse batom embala. Tá falando que é a cor 10, não tá falando se ele é mate ou cremoso. Ó, ele é uva. Bem bonito. E ela me deu esse também, que tem essa embalagem bem bonitinha, mostrando o Rio de Janeiro. Achei fofo. Esse não tem número da cor. Mas vou mostrar ela aqui pra vocês. Ó, é esse nude rosado aqui. Bem maravilhoso. Os três vão combinar com essa maquiagem, mas eu vou usar o batom líquido na cor 15. Tá prometendo aqui efeito mate, secagem rápida e longa duração. Gente, que cor linda desse batom, né? Uma coisa que eu gostei dele é que ele é bem fininho. Então você vai passando e você não sente aquela camada grossa de batom líquido, sabe? Ele prometeu secagem rápida e realmente ele seca muito rápido. Vamos fazer o teste aqui. Olha, gente. Sai quase nada. Gostei, tá bem sequinho aqui na boca. Bom, soltei o cabelo aqui pra dar as minhas considerações finais sobre cada um desses produtos. Falando sobre o primer e o bronzer, tá? O bronzer é aquilo que eu falei pra vocês. Eu acho que ele vai compensar só se você gostar de um resultado muito discreto. E se você tiver a pele mais escura do que a minha, se você for morena, negra, você não vai conseguir usá-lo como um bronzer fazendo esse tipo de contorno que eu fiz aqui no vídeo. Mas talvez você consiga usar no rosto todo pra dar aquele efeito bronzeado e pra também dar uma complementadinha ali na base. Eu confesso que eu não tenho interesse de comprar esse produto depois que acabar. Porque ele é bonito, ele dá um efeito bonito e tal. Mas assim, não achei que vale o preço. Desculpa, Dio Ness, mas é verdade. O primer, eu já testei ele outras vezes antes desse vídeo. Eu gosto dele. Eu realmente sinto que ele faz a maquiagem durar mais tempo. E eu sinto que ele meio que dá uma hidratada, assim, sabe? Ele deixa a pele gostosa. Então esse é um produto que assim, se eu tivesse dinheiro, eu compraria novamente. Porque eu gosto dele. Falando das esponjinhas aqui em formato de macarão da Class Vogue, realmente, eu acho que não vale a pena o investimento. Ela é muito dura. Ela não cresce com a água. Me incomodou pra passar a base, não só porque ela é dura, mas também porque eu achei ela difícil de pegar, por conta desse formato arredondado. Como ela é pequenininha e ela não cresce, eu achei que você demora muito tempo pra fazer a cobertura no rosto todo. Não achei útil. Já que eu não tinha mostrado ela em vídeo ainda pra vocês, vou falar, sim, da esponja da Mari Saad. Ela é maravilhosa. Ela vale cada centavo. Ela deixa o acabamento da pele muito bonito. Ela cresce bastante depois que você molha ela. Ela fica bem gordona, assim, sabe? E bem macia. Então você consegue fazer o acabamento na pele de uma maneira muito mais rápida. Essa eu não tenho um A pra falar contra, gente. Sério. Ela vale cada centavo do investimento. Essa sombra aqui, da Kiss New York, olha, eu queria ter gostado mais dela. Não vou mentir, não. Vou falar a real, porque é isso aí. Desculpa. Eu achei que aqui, na mão, o brilho fica maravilhoso. Fica bem esse brilho cromático mesmo, sabe? Você vê que tem um brilho. Mas quando eu passei no olho, cara, esse brilho sumiu. E eu não usei pouca sombra, não. Eu usei bastante. Vocês viram. Não brilhou. Só brilhou depois que eu botei essa sombra cintilante por cima. Então eu vou testá-la mais algumas vezes, até pra ver a duração, pra ver como é que ela se comporta. Mas, por enquanto, o meu veredito é que eu não gostei dela. Principalmente por conta dessa questão do brilho, porque eu acho que se você compra uma sombra dessa, que promete um efeito cromado e tudo, você quer ver brilho, não é mesmo? E eu não vi brilho. Vi mais brilho daquela da Essence, que eu testei com vocês, do que com essa daqui. Mas depois eu falo meu veredito final lá no Aprovados e Reprovados do mês, tá? Sobre a máscara de cílios, eu sou um pouco suspeita pra falar, porque eu gosto muito das máscaras de cílios da Essence. E com essa daqui não foi diferente. Realmente eu achei ela bem boa. A única coisa que eu achei é que a outra máscara da Essence, que é aquela rosinha que eu testei com vocês em outro vídeo, ela dá mais volume do que essa, que promete tipo um super volume e tal. Mas ela dá volume, tá, gente? Dá pra vocês verem aqui que os cílios estão bem bonitos. Então gostei, tá aprovada. O iluminador da Dylos, gente, que é o Faces da Lua, é o seguinte, no dia do evento, eu havia testado já esse iluminador. Eu tinha gostado do efeito que ele fica na pele, porém eu achei que ele saiu com muita rapidez. Ele é um pó mais grossinho, e aí quando você aplica ele no rosto, na hora ele fica assim, super bonito, com esse efeito bem pá. Mas depois eu senti que conforme o evento foi rolando e tal, o iluminador foi desaparecendo. E eu estava com maquiagem, com base, pó e tudo. E assim, a maquiagem durou e o iluminador foi a única coisa que saiu. Então, novamente, eu ainda vou testá-lo mais algumas vezes, mas as minhas primeiras impressões são que ele é muito bonito, ele fica lindo na pele, é versátil assim como qualquer iluminador, tá? Isso não é uma exclusividade da Dylos. Porém, por enquanto, a minha observação é essa. Eu não achei que ele fixa tanto na pele. O batom líquido da Seduction Makeup, eu achei que assim, as primeiras impressões foram que ele é muito fácil de passar na boca, ele tem uma textura bem fininha, e eu gosto de batom mágico, uma textura mais fina, porque eu sinto que ele vai aderindo melhor na boca, e ele não fica aquela camada grossa. A cor dele é maravilhosa, eu adorei. O preço dele é bem em conta. Ainda preciso testar essa questão da durabilidade, ao comer, beber, falar e tudo. Tenho boas esperanças pra esse batom aqui, Brasil. Eu quero saber se você já testou algum desses itens de maquiagem que eu falei no vídeo. Deixa aqui embaixo seus comentários, porque eu quero saber o que vocês acharam também. Não deixa de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, deixa o seu joinha se você gostou do vídeo. E é isso, gente. Até a próxima. Um beijo, fiquem com Deus e tchau, tchau!